Eu sou pura pobre, pobre. Não havia adultos químicos, como agora, assim, na Galicão, qualquer coisa. Não havia nada, era esterco e... E ainda era mais saudável, acho. Talvez, sim. E ainda hoje, ainda hoje continua. Comia-se menos químicos, não é? Comia-se menos químicos, a comida era mais saudável. Comia-se tudo menos, não é? Tudo menos, inclusive o que se fazia mal. Era de sementes também ruins, é claro, vivia-se apenas com a batata e o santeio. E o santeio era tudo feito ao mal. Tudo feito ao mal malhar. Era, chamava-nos um óleo, era um... Era cegar. Era cegar e a tarde. Eu depois era cegar e a punha um dia para cegar as mesmas, para as veiras, fazia-se umas medas grandes. E depois é que punha-se os dias para malhar os homens, cada um no seu dia, juntava-se três ou quatro veiras. e era assim, tudo feito. E depois era um pau branco, na verdade, havia praia. Nós não tínhamos praia onde? Um pau comprido aí com um metro e meio, mais ou menos, depois com umas correias, depois um pau aí de Carvalho, que tivesse um nosso, de Carvalho que chamava-lhe o Pírsico, ali de cedo à noite, de manhã à noite, a bater a um lado, e então até diziam, de vagar praia, que era preu, pra ter aquel dom que o faciam provar, e às vezes até pra, chamava-lhe o Zé Anja, onde se tangava e via mais um copinho, de um lado e do outro, enterraven potes na terra, aquilo era feito aí era feito com bosta de vaca. Era feito com bosta de vaca. Ficava. Ficava. Ficava bem, aquilo ficava com o gimento. Ficava. 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 E ao chegar onde estava o dito potes, aqueles que já estavam mais batidos, mais velhos, e diziam, ei, então, brum, a bater a lito. Depois à noite, à tardinha, a camisa já estava toda molhada, iam as mulheres levaram-lhe a camisa aos homens para tirar, porque estavam toda molhada. E assim era a vida. E assim era a vida. E por outro dia houve a mesma coisa, cada dia era para seu. Um manhava hoje, outro manhava amanhã e outro pronto ali. Iam ajudando os vizinhos, a família, os vizinhos. Sim, juntavam-se todos. O trabalho era mais pesado do que agora, mas a gente também era mais dormido. E mais saudável, não? E a luz veio para aqui e nós dois vimos em 1954. Foi mais ou menos. Vimos hoje num livrinho que a D. Natália nos mostrou do registro do que as pessoas pagavam. Porque a luz era produzida aqui, não era com água daqui. Pussemos aqui uma turbina. Sim. E... Uma orilha aqui. Uma orilha aqui. Viva, imagina. E descobriu em Braga um indivíduo, um bocado, claro, que é uma das três coisas. E comprou-se uma turbina, um moinho que havia de moer o sandeio. A galera tinha um canal de água. E puseram aquela turbina ali, e aqui até vinham de Espanha a ver a luz, porque aqui tamé era bolna rosa. E essas bolitas de aldeias espagnolas em volta, mas nunca tindem luz. Mas aqui foi os primers. Veio-ho muito mais tarde. Vinham bem, chamavam de Tonsau a ver esta luz, porque claro, até ver a luz pública tamé, e vinham de lois a luz. E vinham às vezes ver como podia ser aquilo. Mas tinha que se apagar e acender. Pois. Pagou-se a um homem para ir acender, e à meia-noite ia apagar. Sim, estava hoje um segundo no café. E depois via. E pelas onze e meia-meia-noite tinham de ir apagar, porque senão, como uns desligavam a luz, outros continuavam a usar, porque fazia muita pressão lá nas lâmpadas, podiam rebentar, não é? Foi, foi. E depois do dia, é que o moinho, a senha moia ao santeio, a quem não tinha moinho para moer, não é? Por acaso aqui havia muitos moinhos. Ah, então cumpria as duas funções. Moinho, que eu não vi pela lá. Quer dizer, era o mesmo, o da eletricidade e o moinho? Sim. Com a mesma força da água? A mesma força, sim. Ou apagar a luz, do dia não havia luz, não é? E então moia a senha. Era de verão. Muitos moinhos não tinham água para moer. Os moinhos particulares, as pessoas. E então iam-se lá. Tiravam a maquia, como se chamava, não é? Era, era, cuidava daquilo e vinha. Foi. E a gente ia lá a moer. E outra vez iam com os sacos. A moer. Com os sacos do chanteio. Aqui, as moores salas, ali no rio. Moinhos que moiam também todo o rão. E as mulherzinhas iam, cada uma, com vinte ou trinta quilos de chanteio, lá a moer. E depois, claro. Enquanto não ouvem daqui. Enquanto não ouvem daqui. Trinta quilos de trinta quilos de chanteio. E ainda há um caminho. Aqui há muitos moinhos. A gente está perco. Mas de verão falhava a ideia de água. E depois, moiam. Só moiam de inverno. Quem tinha poder, que tinha muitos centeio, moiam de inverno para depois, para de verão. Mas havia muita gente que não tinha. Não podia fazer mais. Claro, claro. E eu depois tinha que chegar-me. Moer, adonde o moiam. E ali em Randinho, também, a minha mãe. Ainda está, está. Embarravam de trabalho. Isto para ter o pão, não é? Sim. Para fazer o pão. Com aquela farinha fácil. E coziam na casa ou coziam naquele forno que está aí? No forno. Era de todos os vizinhos, não é? Era o forno à roda. Cada semana, que se ia ser o forno na segunda. E depois faziam as meses atrás. Pusiam toda a semana o forno. A aldeia aqui era muito grande e havia muita gente. E coziam. E comias bem, não é? E depois. É o que eu lio. Era pão em patacas. Sim. E o que tinha aquilo que chegasse para o ano já não era mal. Coitado. No meio do ano. Um portito que a gente sopava. Era com o que vivia. Não havia bifes. Mantíamos os roseiros para outros os comer. O que mais fazia falta ao dinheiro. E com o porquito faziam... Um ou dois ou três. Faziam matança. Faziam... Sim. Depois os enchidos. Sim. Tudo. Era tudo puro. A carne era fumada. Nós matávamos sempre dois ou três. A carne era fumada. É sim. Foi... A nossa vida foi muito difícil. Mas trabalhámos. Que escrava. Trabalhámos. Já que às vezes perdi à noite nesses outros. E devia trabalhar aí. Com uma homem grande. Porque tínhamos labora também. E vacas e tudo. Sim. E cabra que tínhamos. Porque aqui não se podia viver sem isso. Mesmo fazendo comércio. Contravanta. Tinham sempre que ter... Sempre. Os animais e isso. Pois. Mas para nós ainda. Porque americanos. Temos aí um... Temos aí com uma cortina que mantém uma família. Não temos fazenda. Nem nada. Já. Porque eu tive... Uma das melhores caixas do Poco. Sempre tudo. Iaculamos para aquelas em frente. Aqui também são nós. Olha. Aí temos serviço para as árvores. As árvores... Olha. Aqui o nosso quintal vai em volta, vai dar a rua dos filhos ao TIC. Ah, o TIC. Vai dar ali. Vai dar... Vai dar... Vai dar... Uma casa que está ali também. Se eu puxo também ainda é nossa. Ainda é nossa chamámos-la casa de Eire. De Eire. Olha. Olha. Trabalhámos muito, mas também soubemos guardar. Sobemos lá. Nunca estávamos. Nunca fomos de férias. Nunca... Outro. Más gasto. Fomos em excursões. Para a Madeira, para os Açores e para onde calhou e para cá. Mas isso já foi ultimamente. Agora não está. Mas lá... Pouco é de formar-nos que querem voltar aqui. Querem ir aos estrangeiros e pedir dinheiro e libertades, não é? Não, não. Fomos sempre governando com aquilo que tínhamos. Orientámos-nos. Porque começámos do zero, não é? Além que eu era filha única. E tinha algumas propriedades. Mas não chegávamos para... Para o que era preciso. Para o que era preciso. Tenho propriedades que comprámos que mantén la família. Que mantén la família. Os mãos lhe nosa veia quem vai para cá. Temos allí terras e prados, o lameios, o que li queríamos chamar. Bops e grandes. Tudo o que comprámos. Tudo o que comprámos. Tudo o que comprámos. Tchau. Tchau.